Música Vamos botar aqui uma vaca cheirinha, um gelado Uau, vai ser maravilhoso Esse é o rio Casqueiro Quem é o nosso comandante? Nego da casqueira Como se diz que... O nativo Mas o treasure hunter É o nosso comandante, nosso capitão Ops, eu devo mais um pouco Está ótimo aí Tem que se livrar daqui Está filmando, Vania? Sim, muito bem Já peguei a Virgem Maria Agora vai pegar a Santa Árabe É gostoso, né? Você é macho, Isabel Macho Sim, pode deixar Eu fico atirada daqueles homens que saem da jangada Em pé Ali no mar, subindo e descendo Subindo e descendo É uma coisa diferente, né? Lurdinha, que tal o passeio? É equilibrado É que a canoa tem que ter equilíbrio A canoa exige muito equilíbrio A canoa que é um vácuo A canoa precisa Mas eles vão ali na jangada Também devem precisar mais ainda É só um pedacinho de... Sei lá Hoje parece que não era mais feito da mesma coisa Isabel? Oi Hoje não era mais feito de... 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 De...